Olá, meu nome é Kátia Braga e eu sou meteorologista. Vamos para a previsão do tempo para a cidade do Rio Grande e Praia do Cassino, a maior praia do mundo. 27 de agosto, a última quinta-feira do mês. Programe o seu dia comigo. Essa quinta-feira vai ser bem mais instável que os dias anteriores. O céu fica com muitas nuvens e o sol aparece bem escondido. A chuva não é forte e começa a partir da tarde. A noite tem possibilidade de raios. A mínima hoje é 14 graus e a máxima, 18. O vento é sul e fica forte entre final de tarde e noite. A sexta-feira vai ser bem mais instável. O vento é forte a partir da manhã, mas a tarde já diminui. 14 graus é a mínima e 17 é a máxima. Sábado e domingo também vai ser bem chuvoso, viu? Principalmente no domingão. Chuva forte. A mínima de sábado é 14 graus e a máxima 18. Domingo a temperatura diminui. 11 graus pela manhã e 15 graus à tarde. O sol quase não aparece e a chuva é mais forte. Deixa eu adiantar que semana que vem vai ser boa para a agricultura. Vai ser uma semana chuvosa. Se você gostou dessa previsão, curte, comenta. Se não gostou, me dá alguma dica boa. Por hoje é só. Saudações meteorológicas.